Olha, a Polícia e a Vigilância Sanitária fecharam uma clínica de reabilitação de dependentes clínicos em Anápolis. Os pacientes eram internados contra a vontade deles. Todo mundo sabe que o dependente químico, por pior que seja a situação, ele não pode ser obrigado a ser internado. Não pode ser colocado lá, eu não quero ficar aqui, vai ficar. Não pode, viu? Isso é contra a lei. A dona desse local foi atuada em flagrante pelo crime de cárcere privado. Além disso, muitas outras irregularidades foram encontradas, como comida vencida, muita sujeira. As condições ali do local eram precárias. A estrutura física era precária ali do local. Esgoto ali, ó, a céu aberto. Tinha carne podre, tinha batatinha podre. Imagina só, a pessoa já era obrigada a ficar ali, porque estava ali sem a própria vontade. Por isso, o crime de cárcere privado. E mesmo assim, ainda precisava de enfrentar essas situações. Vamos ver o que o delegado responsável pelo caso diz para a nossa equipe. Lá foi possível perceber que vários internos estavam de forma involuntária no local. A proprietária foi presa em flagrante pelo crime de cárcere privado na modalidade qualificada. A clínica foi interditada, encerrando assim as suas atividades. E os pacientes foram recambiados para a unidade de saúde e outros entregam seus familiares. Legenda por Sônia Ruberti